Uma mulher é suspeita, agora a gente fala da cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, onde uma mulher saiu da agência do Banco do Brasil algemada. Funcionários do banco ligaram para a Polícia Civil. Segundo as investigações, a suspeita, de 38 anos, tentou usar documento falso para cometer o crime de estelionato. Vamos saber essa história com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão conosco pelo MG Record. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, a mulher foi até a instituição financeira com o objetivo de abrir uma conta. Automaticamente, ela apresentou os documentos falsos para um representante comercial. Só que esse funcionário da agência não sabia que os documentos eram falsos. A conta foi aprovada e, de imediato, ela solicitou um empréstimo de 38 mil reais. Neste momento, o funcionário do banco suspeitou que poderia tratar-se de um golpe. Então, ele recorreu ao gerente, repassou a situação e pediu para que a mulher permanecesse na agência. A Polícia Militar foi acionada, conversou com a mulher e constatou que a mulher utilizava documentos de outra pessoa. A Polícia Militar ainda descobriu que, consta em outros registros, que a mulher tentou aplicar o mesmo tipo de golpe em outras cidades aqui de Minas Gerais. Diante da situação, a mulher saiu algemada da instituição financeira e foi encaminhada para a Delegacia Civil de Inhapim. Depois de todos os procedimentos, ela foi levada ao sistema prisional. Agora, ela permanece à disposição da Justiça. Saulo.